A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leva ela pro distrito Me solta! Me solta! Me solta, sua guarda! Me solta! Me solta! Me solta! E levaram ela? Foi sim. O guarda pegou ela assim, pelo braço, com força. Mas o que foi que ela fez, afinal? Ela brigou de novo na feira? Foi isso? Não, não. Ela não brigou, não. Foi tão... Que ela... Que ela roubou. É o castigo de Deus por termos voltado pra esta casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Fica calma, viu? Eu volto. Eu volto. Volto, Jair. Eu vou falar com o delegado, viu, meu irmão? Eu volto. E vocês aí, numa boa com a moça? Ela é minha amiga. Ouviram bem? Mamãe, eu quero papai! Tchau, tchau, tchau. Precisa fazer isso, senhora? Você acha que se não precisasse, eu tava aqui feito mentira? Vou falar com a minha mãe. A gente dá uma ajuda a vocês e depois... Não, não precisa. Tudo só está acontecendo porque meu pai é muito orgulhoso. Quando meu tio rico voltar, tudo isso vai mudar. Lá vem você com essa história de novo. Droga. Droga.